Hoje eu vou dar uma explicação dessas maquininhas inversoras. Olha o tamanhinho dela, um pouquinho mais de um pau, pesa uns, não chega nem uns 3kg, uns 3kg. E as pessoas tem muita dúvida do que é uma inversora. Inversora nada mais é do que um sistema eletrônico que transforma a voltagem em amperagem alta e voltagem baixa. Porque o que derreta o eletrodo é a amperagem. A amperagem alta é a que faz derreter o eletrodo. A voltagem é muito baixa, é 20 e poucos volts. E a amperagem que vai, que nem no caso dessa máquina, ela é uma 165. Então ela vai de 10 amperes até 165 amperes. Essa maquininha, olha o tamanhinho dela. Ela derreta o eletrodo 4mm. É muito valente essa maquininha aqui, da V8 Brasil. Vai ter uma tensão lá. Já fiz um monte de coisa com ela dela. É estrutura metálica, já sou do Equélix. Eu vou fazer um bordãozinho de solda aqui, no negócio do triciclo aqui. E eu vou mostrar pra vocês a qualidade da solda dela. Agora eu vou usar um eletrodo 325, ó. É um oitavo, né? Vou fazer um bordão aí pra vocês entenderem. E aí E aí E aí E aí Deixa eu mostrar como é que ficou o cordão de solda aqui, ó. E aqui foi o seguinte, aqui tem uma fresta bem larga, tá vendo? Tá vendo essa fresta aí, ó. Eu enchi ela tudo com solda, tudo com eletrodo. Olha lá que fresta, fresta na larga. Por isso que eu dei dois passes. Eu fiz um passe com menos amperagem. Porque se eu aumento muito a amperagem, começa a abrir um buraco e não dá pra soldar. Então eu dei um passe com menos amperagem. Mas mesmo assim, eu fiz afundar bastante. Pra atravessar do outro lado mesmo. Pra ficar uma solda bem feita. E essa maquininha É... Você vê, eu tava usando ali, ó. Olha lá, não dá. Deu um 100 amperes mais ou menos. 100 amperes. E esse eletrodinho aqui de um oitavo, ó. Ele dá 3,25 mais ou menos de espessura. E se eu... Pra mim derreter um eletrodo de 4 milímetros, eu nem preciso pôr ele até o final aqui, ó. Com tipo 125, 120 amperes, eu derreto um eletrodo de 4 milímetros. Ó, eu vou fazer uma solda agora com esse eletrodão aqui, ó. De 4 milímetros. Aí eu vou fazer... 130 amperes. 130 amperes. O que eu acho bom no eletrodo, você não precisa muita frescura em limpeza, entendeu? Até se você tá num lugar que você tem que fazer uma solda rápida. Tem tinta, tem ferrugem, tinta. O eletrodo, você consegue soldar. É lógico, quanto mais limpa a peça, melhor vai ficar só solda, lógico. Mas na hora da correria, você tá fazendo um serviço na rua, você não tem uma espuma de aço, nada. Entendeu? Uma linchadeira. Você consegue soldar. Essa peça aqui tá bem enferrujada, ó. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar esse cordão. Ó, é quase a eletrodozeira. Ó, eu vou bater a casquinha dessa solda aqui agora, ó. Tá vendo, ó? 4 milímetros, ó. E a peça tava suja, enferrujada. Tá vendo? Como é que a maquininha é valente? Aí, ó. Deixa eu dar uma limpadinha com a escova de aço pra vocês verem. Ó, tá vendo, ó? Tanto de ferruje. Cordãozão. Agora eu vou fazer um com eletrodinho de 2,5, ó. Aquele fininho. Vou fazer um do lado aqui, ó, pra vocês fazerem uma comparação. Aí eu vou deixar a máquina aqui. Olha, aqui sendo tudo fininho, eu posso deixar aqui, ó, 50 perda. 60 perda. 60 perda. Vou fazer um cordão aqui no lado. 60 perda. 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 Olha, eletrodinho inteira. Eu vou só uma pontinha. Vou tirar a caixinha. Olha lá, eletrodinho de 2,5, ó. Na peça enferrujada. A peça suja. Tudo enferrujada. Entendeu? Isso que eu acho vantagem no eletrodo por causa disso. Se é um amig, a peça tem que estar limpinha. Na tiga é pior ainda. Tem que ser muito mais limpo. Então, é lógico. Você vai soldar uma coisa que precise de bastante precisão. Um cordão bonito. Tem uma solda bonita. Uma beleza naquele cordão. Lógico. Você tem que limpar. Preparar. Mas só que tem coisa que não tem que perder tempo. Então, tem que ser rápido. Principalmente o serviço de serralheria. Que não é uma coisa barata. Você não pode perder muito tempo. Por isso que eu digo que o eletrodo é uma boa opção. Principalmente agora que essas máquinas leves, pequenas. Antigamente era um estramboio super pesado. Que nem eu tenho essa daqui, ó. Essa daqui, nossa, pesa uns quase 50 quilos essa máquina. Ela fica sempre quietinha aí, ó. Eu não mexo nela. Ela fica perto da morsa. O terra tá sempre ligado aqui, ó. Deixa eu falar mais sobre solda. Então, ó. Essa maquinona aqui é a minha transformadora. Ela é pesadona. E o que que acontece? Eu não tiro ela daqui. Ela tem rodinha. Tudo, mas eu não tiro ela daqui. Ela tá ligada aqui, ó. Com cabo. Tem uns 4 metros de fio? Dá até pra levar se quiser. Mas como eu tenho aquelas portátil levinha inversora. Eu sempre uso aquelas, né. Então, essa fica sempre quieta aqui. Aí, o que que eu faço? Eu ligo o terra dela aqui, ó. Já fica pendurado aqui o terra dela. E ó uma ideia boa também. Tá vendo esse ferro aqui, ó? Esse ferro aqui. Ele passa por debaixo da banca. E ele é ligado aqui, ó. 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 Ele passa por debaixo da banca. Aqui é ligado tudo nessa estrutura de ferro que tem embaixo da minha mesa, ó. Tá vendo ele lá, ó? Então, por que que eu faço isso? Porque eu tenho terra nas duas morsas. Então, eu não preciso ficar trocando terra de lugar. Se eu prender uma peça aqui, eu tenho o aterramento. Se eu prender naquela morsa lá, eu tenho aterramento. Aí, eu deixo sempre uma chapinha aqui pra dar uma esquentada no eletrodo, né. Quem não solda ainda sabe que... Quer dizer, quem vai aprender, né. Você tem que ter uma chapinha pra dar aquela esquentada no eletrodo. De repente, a ponta do eletrodo de casca, o eletrodo fica grudando. Então, você vem e dá uma esquentada. Ó o calombo também que fica aqui na morsa. Ó o calombão. Não devia fazer isso, né. Mas tá mais perto. Então, a gente acaba aquecendo a ponta do eletrodo aqui pra poder fazer a solda, né. Ó aqui. Ó o... O bico do papagaio que formou aqui, ó. É isso aí, turminha. Eu tô fazendo os vídeos aí, tudo meio na correria. Tô até fazendo uns vídeos meio mal feitos, mas... Devagarzinho eu vou ensinando bastante coisa pra vocês aí. E desculpa aí que eu tô com tanto comentário lá. Não tô nem conseguindo responder os comentários de tanta gente. Mas eu leio tudo lá, viu. Muito obrigado de vocês comentarem. Eu vejo o carinho que vocês têm, que vocês estão gostando, estão elogiando. Muito obrigado. E eu tô fazendo uns negócios aí. Sempre tô postando uma coisa nova aí pra vocês. Beleza? Então é isso aí, ó. Não esquece de dar aquele joinha lá. Se inscreve no canal. E muito obrigado.